Ae, agora é mummy time! Eu gosto dessa montanha russa porque essa foi a primeira que eu tive coragem de vir quando eu tinha tipo 7 anos Bora, bora na múmia Ae, a gente já tá aqui dentro, vocês não tão vendo nada mano Porque aqui é tudo escuro Ninguém é de ninguém Ae, se liga, a gente tá aqui na montanha russa da múmia moleque O cara judia o valor Aí, eu vou comprar pra eu comer com a Sofia mano Isso aqui é larva, parça Isso aqui é larva mano, tá nojenta Ó, a gente comprou, qual que é o nome que deu inseto em português? Olha isso Que que é isso? É tipo, mano, gafanhoto Isso é gafanhoto Deixa eu segurar isso Ah, é pão tudo parça Será que é tipo, corta a boca igual a batata frita do Mac? O que você tem que colocar aqui? Vai, grava também Come lá Você sabe, você vai hidratar ele e ele vai reproduzir na sua barriga Não, eu mandei ele pra caramba Pode ir Bonitinho Vou pegar uma Coca-Cola aqui É, eu quero ver um... Ai meu Deus Docinho de proteína Vem Pietro Docinho Come o docinho Hummm Que delícia É chocolate Come junto, acho que você comer junto é melhor Tá mastigando ainda? Foi mal Oi gente Beijo pro canal Tudo certo É Amo Pietro Rebeldinha no parque Chuta Chuta Pietro Ai, tô pra lá E eu chutando igual um joão Aê, tamo chegando aqui, acho que na parte mais legal e útil do parque Ó, aqui é King's Cross Que parede? Que parede? Tem um buraco aqui, mano Não tá com... Que parede? Tem um buraco aqui, mano Não tá com... Green Gods Nessa loja Cara, loja dos Weasley Não, não é aqui, é pra lá É a loja mais pica do planeta, ó Ó, tem cada coisa pica, mano Eu sou, mano, apaixonado aqui Ah, imagina que da hora se desse pra subir Mano, só essa música de full, né? Eu acho que uma das coisas mais bonitas, mano De Harry Potter É a trilha sonora que eles escolheram pra fazer o filme É muito pica, parça A... A maior emoção, né? Aê, tamo no banco de Green Gods Aqui tem um duendinho aqui do nosso lado Olha lá Ou, é muito real, né, parça? Tô logo... Você já assistiu Harry Potter? Óbvio, né? Todos? Todos! É... Isso aqui... Ó... Isso aqui... Eu tô me sentindo logo no último filme, tá ligado? É o banco Parece meus professores Igualzinho meus professores O professor de matemática O professor de física Igualzinho, eu tô encontrando vários amigos meus de antes, mano Vários amigos de antes, de antes, de antes Olha lá, eu adoro esse tesão, tá ligado? Ó o pessoal lá Paralelo, galera Ó... Muito obrigado Tamo junto, galera Ô, boa fila pra vocês Ô, tudo bom, galera? Só mais um segundinho enquanto a gente vai passando aqui suar, ó Mano, isso, igualzinho a que eu estou esperando aqui Meu Deus Vamos lá no YouTube Sim Ok Diga oi no meu YouTube canal Ei, como vocês estão fazendo? Mat... 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 O seu nome é Matthew? Matthew Kirkwood Matthew Kirkwood Matthew Kirkwood E acabamos o barque Universal Studios Agora a gente tá indo, mano, pro Island of Adventure E mano, é isso, agora vamos pra Marvel Mano... Eu tô velho, parça Eu tô velho, não fui feito pra ficar indo em parça Aí, mano Chegamos aqui no Hulk Ah, é mó marica Vem aqui no Hulk, mano Naquele graal Bora, bora, filha, bora Eu tô indo Bora, bora, bora Bora, bora Aê, mano, o dia já tá acabando Já acabou Pra mim o dia acabou Faz cinco horas Pra mim já acabou o dia E, mano, tamo aqui escorado Né, Sufri Nossa cara de acabado Aqui o dia Tamo morto, a família tá morto O Pedro já dormiu, já acordou Olha a carinha dele Refletiu sobre ele E é isso, mano Tamo aí Muito obrigado Tamo junto Logo menos tem mais vlog de viagem Valeu Um beijo Antes do vídeo acabar Antes do vídeo acabar Antes do vídeo acabar Se inscreve no canal Inscreve no canal Que nós tá chegando Que nós estamos chegando Que nós chegamos Quer dizer Quer dizer Nós quer chegar Nós quer chegar A quatro milhões A quatro milhões A quatro milhões Pode pá Pode entrar Se liga, moleque Se liga, moleque Se liga, moleque Nós é o perigo Nós é o perigo É isso aí Chama no probleminha Tchau Tchau